O que é o Web Analytics? O Web Analytics é uma forma que você tem de fazer as medições na internet em relação aos objetivos que você tem. Essa é a função do Web Analytics. O Web Analytics é o processo de medição, coleta, análise e produção de relatórios de dados de navegação e interação com o objetivo de entender e otimizar o uso dos sites e páginas na internet. Então esse é o objetivo do trabalho de Web Analytics. A gente precisa entender e aí obviamente trabalhando com o Web Analytics eu vou conseguir mensurar e enxergar isso. Se as minhas vendas estão acontecendo, se os meus leads estão acontecendo, se os acessos aos nossos sites estão acontecendo, por onde estão acontecendo, qual é o dia, qual é o horário, qual é o mecanismo de tráfego que eu estou utilizando. Quantas vezes as pessoas entram no nosso site e assim por diante. Então eu preciso disso para poder entender e mensurar os meus resultados, mensurar as minhas conversões e entender onde eu estou tendo os bons resultados para poder direcionar cada vez melhor os meus investimentos. Afinal, quando você faz o investimento, você precisa entender se eles estão dando os resultados que você espera. E aí obviamente entendendo onde você tem os melhores resultados, você consegue direcionar melhor os seus esforços e os seus recursos para isso. Por exemplo, você está anunciando no Facebook, no Google e no LinkedIn. Você sabe onde você está tendo os melhores resultados? Analisando somente através da plataforma de anúncio, não é uma boa opção. Por que não é uma boa opção? Porque você não consegue ver por onde as pessoas começam e por onde as pessoas terminam uma conversão. Por exemplo, você fez uma campanha no Google, no LinkedIn e no Facebook. E durante uma semana a pessoa entrou pelo LinkedIn, entrou pelo Facebook e entrou pelo Google. E aí quando você for analisar o desempenho dessas três ferramentas, você vai enxergar que existem três conversões. Uma em cada uma delas. Uma em cada uma delas. Porém, quando você vai analisar o seu relatório de vendas, você consegue ver que você só teve uma venda. Ou seja, quem vendeu? Facebook, LinkedIn ou Google? Ou Google Analytics vai te dizer isso. O Google Analytics vai te dar a informação se o mecanismo que converteu foi o Facebook, se foi o Google ou se foi o LinkedIn. Então, ele vai te dar uma noção geral para você entender onde você teve as melhores conversões. Beleza? Essa é a ideia de você trabalhar com as ferramentas de Web Analytics. E essas quatro ferramentas que nós vamos falar hoje são ferramentas de Web Analytics que têm esse intuito. Onde você vai conseguir enxergar e entender onde você tem os melhores resultados. E a gente costuma dizer que o trabalho de Web Analytics, ele é um trabalho cíclico. Você precisa ter um planejamento. E a ferramenta de Web Analytics é a ferramenta que vai te dizer se o seu planejamento está sendo alcançado ou não. Essa é a ideia da Web Analytics. Ok? Te mostrar se os objetivos estão sendo alcançados ou não com base em um planejamento que você tenha feito previamente. Então, aqui nós temos o ciclo do Web Analytics dividido em quatro partes. Nós temos ali o relatório. Então, você vai gerar um relatório do Analytics ou do Data Studio, por exemplo. Você vai gerar um relatório. Aí você vai analisar esse relatório comparativo com o seu planejamento. E entender se os seus objetivos e metas estão sendo alcançados ou não. Então, caso não esteja a hora de você realocar os seus investimentos. Por exemplo, você investiu 50% em LinkedIn e 50% em Facebook. E aí você consegue analisar no relatório que o LinkedIn te dá 80% dos resultados, enquanto o Facebook te dá 20%. E aí você quer otimizar para poder melhorar o desempenho das suas campanhas. O que você pode fazer? Você pode realocar uma parte dos seus investimentos de Facebook para o LinkedIn. E aí, novamente, você vai mensurar lá na frente, através de um relatório, para entender se os seus objetivos estão sendo alcançados ou não. Ou seja, só essa é a importância do Web Analytics. Só isso. Só isso é a importância do Web Analytics. Quanto mais você entender de Web Analytics, melhor tende a ser as chances de você conseguir ter bons resultados dentro do seu trabalho de marketing e tal. E uma questão importante que muitas vezes as pessoas confundem. Web Analytics é diferente de BI, de Business Intelligence. A gente vai falar mais disso na ferramenta de Data Studio. Então, você tem ferramentas de BI, como por exemplo, Power BI. E você tem ferramentas de Web Analytics, como por exemplo, o Google Analytics ou o Google Data Studio. São ferramentas com objetivos diferentes. O Power BI é mais amplo, você pode comparar períodos diferentes e tudo mais. O Web Analytics, no caso do Data Studio, especificamente falando, ele tem menos possibilidades em relação ao Power BI. Então, ferramenta de Web Analytics é diferente de ferramenta de BI. Enfim, é importante então que você entenda de Web Analytics para que você consiga melhorar o desempenho, o desempenho dos seus negócios.